Tem um homem que tentou te esquecer, mas o universo vai unir vocês novamente. Inclusive, eu vou trazer a letra inicial, tá bom? Então, respira fundo, se concentra. Quem é esse homem que tentou te esquecer? Vamos saber agora? Sem mais delongas, você está no Clarividência Online. Tentou mesmo. Me vê aquela letra daquela música, Atrás da Porta. Pois é, meu amigo e minha amiga. Um tapete atrás da porta. Chorei baixinho. Procura depois. Se não me engano é Chico Buarco, é Caetano Veloso, é o Gilberto Gil. Mas eu sei que quem interpreta é a Ivete Sangalo. Atrás da porta. Chorar baixinho, para que ninguém perceba. Não dar o gosto ao outro de lhe ver triste. Com os olhos nos olhos, a oportunidade. Essa pessoa volta até você. E aí você pode olhar olho no olho dessa pessoa. E dizer sim, eu venci. Veja como eu estou bem sem você. Como estou até melhor sem você. Mas não na situação de dar o troco. Mas na situação mesmo de mostrar ao outro que, hum, não menospreze. Não me diminua. E isso ainda não é nada. Diante da grande conquista que vem em tua vida. É, meu amigo e minha amiga. Uma coisa a gente tem certa na vida. Que o mundo dá voltas, né? E as voltas que o mundo dão, assim. Por isso que a gente tem que sempre por onde passar deixar um sorriso. A gente nunca sabe se vai precisar voltar pelo mesmo caminho. É, meu amigo e minha amiga. Olhos nos olhos. Depois de atrás da porta você ouvir olhos nos olhos com Betânia. É um... É um... Ah, é um clamor... Olha, é um afago para a alma. Temos aqui como letra inicial. T S B N R C Pois é, meu amigo. Olho nos olhos e diz assim. Olho nos olhos e quero ver como você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Babado. P